Hoje dia 22, 22 de maio, Capão Bonito na propriedade do Erle Bento. Olha o enraizamento que está aí, né Erle? É 40 dias, né? Tomate aqui com 40 dias, usado na base o Ribumin. Aqui o produtor faz a cercação, ele é acostumado, mas o nosso condicionador de solo Ribumin, Ribumin M1. E está soltando na Fert o Suprifalpectus, que é um estimulante de raiz. E o do ETSA para nematóide também está usando? Está usando também, do ETSA nessa estufa aqui. Está bom, Erle? Bom tomate? Está bom de raiz? Está filé, chique. Chique, não? Olha que enraizamento, vou mostrar a raiz bem para vocês aqui. Chique demais. Muito bom.